Música Mas essa porcaria não para de rodar, hein? Geralmente acontece isso com os pneus, eles têm esse mau hábito de rodar. Tá bom, você venceu. Eu não vou conseguir trocar essa porcaria. Será que você pode me ajudar? Ah, demorou pra pedir. Deu pra notar que você é do tipo cabeça dura. E você é do tipo que se acha? Não me acho nada. Quem eu sei trocar um pneu é melhor do que você, isso é um fato. Segura pra mim. Peraí! Clareceu o carro? Eu demorei horas pra fazer ele subir. Gata, tem que começar a desaparafusar o pneu com o carro no chão, senão a roda não para. Ah, tá. Se quiser assistir pra aprender como se faz, fica à vontade. Metido. Cara, só você mesmo pra confundir Rua das Bromelhas com a Alameda das Amélias, hein? Bom, é tudo nome de flor. Não é não, Valeta? Desde quando Amélia é nome de flor, cara? Até muito sequelado mesmo. Ah, foi essa viagem aí que me deixou meio confuso. Tudo bem. O que importa é que a gente tá na cidade grande, você já viu quanta mulher bonita tem aqui? Cara, gente bom, meu tio, né? Deixar a gente morar na mansão dele foi irado, Valeta. Mansão, velho, eu sabia que meu dia ia chegar. Imagina a cena, eu lá na piscina, rodeado de gatinha e você servindo suco pra galera? Não, peraí, eu não vou servir suco pra ninguém. Eu também vou ficar lá na piscininha de algadão. Ok, ok, ok. O que importa é a piscina e as gatinhas. O Tietinho é um santo homem. Não, quando ele ficou sabendo que ia treinar com o Leandro Pimenta, ele ficou muito louco, cara. Ele é fã de Muay Thai. Judô, seu coelho. Tu vai treinar judô. Roletinha, roletinha. Chegamos. Esse é o número. Bem-vindo às portas do paraíso, sequela. Menino Thor, me lembra de colocar uma estátua do teu tio, hein? Caraca, meu irmão, tá tudo escuro. Ai, será que a mesa de bilhar é grande? A mansão sempre tem, né? Mesa de bilhar, churrasqueira, piscina. Ó, achei a caixa de luz. Espera aí, sequela. Você tem certeza que é aqui? Que brincadeira é essa? Prontinho. Valeu. Valeu mesmo, você me tirou de uma roubada. Se tivesse pedido o Anderson, a gente teria economizado tempo. Meu nome é André. E o seu? Marcela! Cara, tu tá fazendo o que aqui com a minha namorada? Namorada? É, meu irmão. É minha namorada. Qual o problema? Ué, nenhum. Acho até que vocês combinam. Tchau, Gua, meu pneu furou e o André trocou pra mim. Ah, a Cecília me ligou falando do pneu. Aí, pelo serviço. Pode ficar com a grana. Não, imagina, pega aí. O André é empregado da empresa do meu pai. Você faz o que mesmo? Faça entrega. Isso, quebra galho, sabe como é que é? Serve até pra trocar o pneu do carro da namorada do patrão. O certo é receber pelo trabalho. Não foi trabalho nenhum. Ainda bem que eu tava por perto quando sua namorada precisou. Valeu aí. Esse cara é marrente demais. Por mim, meu pai colocava ele na rua. Mas você tá bem, gatinha? Que mania sua de não parar o carro na garagem da empresa. Ué, mas cadê a piscina? A churrasqueira? A mesa de bilhar? Bom, vamos conhecer ele dentro. Caraca, velho. Que sinistro, hein? Não, peraí, peraí. Eu devo ter visto alguma coisa errada. Você sabe como eu sou sequelado, né? Ó, número 261. É, esse aqui é o 261, mas parece mais um galpão do que uma mansão. Como é que a gente vai morar aqui? Calma, Roleta. Relaxa, cara. Tá voltando um pouco de visão. Nós vamos arrumar esse pico aqui. Vai ficar bacaninha. Bacaninha? Eu tava contando com uma mansão. A gente vai demorar uma vida pra transformar isso aqui numa casa. Cara, calma. Relaxa. Vai ficar tudo bem, Roleta. Ânimo, ânimo. Vem, vamos conhecer o resto da casa. Não, não. Já tô péssimo já. Além do mais, eu marquei com o Leandro Pimenta. Eu tenho que acertar tudo com ele pra começar a treinar o quanto antes. Bom, tá. Então vai lá. Eu vou ficar aqui fazendo uma análise geral. Isso aqui vai ficar muito bom, Roleta. Muito bom. Não precisa deprimir, não, tá? Deprimido? Quem tá deprimido? Eu tô ótimo. Ah, só tem mais uma coisa. Eu odeio o seu tio. Eu odeio o seu tio.